Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo vai ser mostrando a vocês como é que eu preparo a minha terra aqui para plantar. É muito simples. Eu já fiz a minha esmuda ali, está crescendo. Aí primeiro eu gosto de preparar a terra, deixar a terra bem forte antes de colocar a minha esmuda aqui. Você sempre, quem assiste meus vídeos aí vão ver que eu sempre falo assim, já preparei a terra, já deixei a terra preparada. Porque eu gosto de fazer isso primeiro, preparar a terra e depois vir com a mudinha ou plantar direto aqui. Mas depois que a terra já estiver bem preparadinha, bem, depois que tiver curtido os terros, tudo direitinho. Aí eu vou mostrar para vocês. Aqui ó, eu já preparei. Vocês podem ver, estou preparando uns vasinhos aqui ó, que eu quero plantar abobrinha de tronco, vou plantar pepino. Aí aqui ó, gente, eu estou preparando essa garrafa pet aqui, que eu quero plantar pepino aqui, a garrafa pet. Aí o que eu fiz? Furei a garrafa pet, coloquei terra, isso aqui é terra. Agora eu vou pincar o esterco, o esterco também para a terra, porque eu deixei curtindo bastante, ó. Está bem curtido. Aqui eu vou trabalhar só com adubo orgânico, ó. Vou botar esterco. Aqui, depois que eu botei terra, vou vir com o esterco. Aí vou vir com farinha de osso, torta de mamona, tem uns dois aqui. Vou botar um pouquinho aqui. Vou colocar um de minhoca, ó, só um pouquinho, porque vai ser na garrafa pet. E carvão. Bota o carvão, carvão também, que ele ajuda os nutrientes, né, a fixar melhor nas plantas, absorver melhor, né. Aqui é na garrafa pet. Aqui vai ser plantado pepino. Como eu quero plantar pepino, não adianta botar só esterco. O esterco vai ter nitrogênio. Se eu fosse plantar uma couve aqui, só o esterco seria o suficiente, tá. Mas como eu quero plantar pepino, que vai produzir fruto, então eu vou botar mais algumas coisinhas para ter uns nutrientes melhores para ele. Se você quiser trabalhar com adubo químico, pode botar também, com pouca quantidade. Mas aqui, vou mostrar para vocês só com orgânico. Aqui na garrafa pet. Eu fiz nisso aqui todinho, ó. Aí eu fiz aqui também a mesma coisa. Aqui eu quero plantar abobrinha de tronco. Ele vai produzir fruto também, então eu tive que botar farinha de osso, torta de mamona, botei carvão, botei esterco de gado, tá. São os adubos que eu tenho aqui, tá bom. Só que aqui eu botei um pouquinho mais quantidade. Vou mostrar para vocês aqui, continuando. Ó, eu venho aqui, coloco terra na garrafa, mais ou menos aqui, ó. Tem a metade aqui. Mas por que você não coloca mais terra aqui e depois vem com esterco? Eu gosto de botar até aqui, para botar o esterco, até que a metade é a terra. E depois daqui eu quero vir com o esterco, para ficar bem nutrido, ter bastante nutrientes. Vem para a terra ficar bem fofinha, né. Aí eu venho aqui, ó, esterco. Aqui é o esterco que eu estou botando, ó. Não vou encher muito, porque depois que eu plantar o pepino, eu vou completar com mais um pouquinho de terra. Para a raiz ficar bem forte. Aí eu venho com um pouquinho de farinha de osso, torta de mamona. Humo de mioca, que é muito bom também. Um pouquinho de carvão, ó. Aqui tudo um pouquinho. Esse aqui vai ficar descansando um pouco. Até minha plantinha, que está na sementeira, crescer. Tá? Vou plantar beterraba também aqui. A mesma coisa que eu plantei beterraba. Então, eu vou plantar beterraba também. Tem que ser do mesmo jeito. Tá? Se fosse couro ou alface, só o esterco. Estava ótimo. Aí, se você não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. E ative o sininho, para você receber todas as notificações dos vídeos aqui, do canal, tá bom? Essa é a maneira que eu preparo a terra aqui. Eu deixo descansando um pouco. Vai ficar uma semana aqui descansando. Enquanto a minha mudinha está crescendo. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi isso. Eu estou preparando a terra, mostrando para vocês como é simples de fazer com o adubo orgânico. Tá? Que tem uma diferença. Se você for plantar folha, usa só o esterco. Tá? Pode ser de galinha, pode ser de cavalo, pode ser de boi. E se você for plantar como um tomate, pimentão, você tem que colocar farinha de osso, torta de mamã. Se tiver cinza, fogão a lenha é melhor ainda também. Ah, botei calcário também. Eu boto calcário na minha terra. Mas como eu já coloquei calcário, eu não preciso ficar cortando toda hora. Uma vez no ano, ou de seis meses, é o suficiente. Porque está no vaso. Tá? Para tirar a acidez da terra. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.